Vibrão, as notas na favela Poetas discutem os versos na melodia Passa dia, vira ano, amanteçando um vaza, reza O bicho pega aqui no morro, os ambas sobram com uma pipa pra salfar Eis sambar, eis cantar, eis amar, eis vibrar Melhores sentindo com fácil a marcação Vibrão, as notas na favela Poetas discutem os versos na melodia Passa dia, vira ano, amanteçando um vaza, reza O bicho pega aqui no morro, os ambas sobram com uma pipa pra salfar Eis sambar, eis cantar, eis amar, eis vibrar Melhores sentindo com fácil a marcação Mulher que quer vergero do coro, do coro, do pandeiro, coro, do tamborim A gente que sacode pode não lembrar que um dia tudo pode? Pode, 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 tem que ser assim O samba, canção, tem que ter a dor no coração Tem que ter a zinga de um bamba No morro, minha pátria é o samba No morro, minha pátria é o samba Vibrão, as notas na favela Poetas discutem os versos na melodia Passa dia, vira ano, amanteçando um vaza, reza O bicho pega aqui no morro, o samba sobram com uma pipa pra salfar Exambar, eis cantar, eis amar, eis brigar Melhores sentindo com fácil a marcação Mulher que prefere o cheiro do coro, do coro, do pandeiro, coro, do tamborim A gente que sacode pode não lembrar que um dia tudo pode? Pode, 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 tem que ser assim Um samba, canção, tem que ter a dor no coração Tem que ter a zinga no bamba No morro, sua pátria é o samba No morro, minha pátria é o samba No morro, nossa 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 pátria é o samba A gente confere agora uma dica musical Do Tonho Croco O Tonho Croco tem um trabalho solo muito legal Ligado aí ao samba, MPB, samba rock, jazz E mais na banda Ultraman Que é outro projeto que ele tem musical O primeiro projeto dele E a Ultraman misturava vários estilos O funk, o reggae, o metal, o rap Entre outros projetos que o Tonho também teve Casa da Sogra e também fez parte Brazilian Sound Machine, Black Master É um cara que sempre pesquisa muita música E ele vai passar uma dica muito legal musical pra vocês Confere aí Beleza rapaziada Aqui é Tonho Croco Vocalista da Ultraman Vocalista do tributo a Tim Maia Vocalista do Flashlight Que é um tributo ao Funkadelic Parlamente com integrantes da Funkalista Da comunidade de Injitsu Da Ultraman Além disso também tem o meu trabalho solo Lá do Brilhante da Lua Lançado em CD, em vinil Pelo meu selo Momoking Records Bom, galera Gostaria de mandar um abraço Todo o pessoal aí do Radar Os trabalhadores Os apresentadores Iluminadores O pessoal do som Da produção E principalmente Os telespectadores Pessoal sem vocês Não existiria o Radar Bom, vou dar uma dica aqui Estou ouvindo uma banda Chamada Wolfpack Inclusive eles tem um selo Bem bacana Que se chama Wolfpack Records Basicamente são dois alemães E dois americanos Eles residem Acho que naquela área Ali da Califórnia E fazem um som Meio synth pop Com bastante coisa Com sintetizadores Às vezes tem guitarra Nas músicas Às vezes não tem guitarra Na música Mas é basicamente Isso aí Baixo, bateria Dois teclados Curiosamente A música que eu estou Recomendando aí Para vocês sacarem É uma música com vocal Mas basicamente O Wolfpack Ele é uma banda Que trabalha com essa Sonoridade pop Nada barulhento Com muito groove E uma banda instrumental Nesse caso Temos o vocal Da música Wait for a Moment Se liga aí Um grande abração Rapaziada Tchau, tchau